Boas pessoal, como já sabem sou o Jorge Antunes e como foi dito no vídeo anterior venho-vos agora falar desta máquina que tem um processador AMD Ryzen 9 5900X. Falando sobre as specs desta máquina, o seu processador, como foi dito, é um AMD Ryzen 9 5900X a placa gráfica é uma NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, tem 16 GB de RAM a 3600 MHz a sua motherboard é uma MSI MPG X570, o seu SSD é de 1 TB e é M.2 NVMe a sua caixa é uma Leanly O11DX Dynamic e o seu cooler é um I.O. Leanly Galahead Dando agora ênfase ao CPU, este tem 12 cores, 24 threads, a sua frequência é de 3.7 GHz em normal e em boost é de 4.8 GHz. A sua litografia é também de 7 nanômetros. Para verem agora o comportamento deste CPU, vou-vos deixar com alguns benchmarks. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Assim temos aqui um processador a sério e é bastante superior à série 3000 e vai estar encarregue para tratar de qualquer assunto, seja ele de gaming, renderização, áudio, qualquer coisa que vocês queiram. Bem pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o nosso canal e ainda comentar o que acharam desta máquina. Vão poder encontrar o link da mesma aí embaixo na descrição. Sigam-nos também nas nossas redes sociais. Até ao próximo vídeo, malta! Tchau! 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 Tchau!